Vamos lá, meus amigos, dando continuidade aos nossos exercícios para praticar esse exercício 2 aqui, que nós temos agora falando o seguinte, o comprimento de onda para a luz monocromática amarela que se propaga no ar é de 500 nanometros. Determina o seu comprimento de onda quando se propaga em uma fibra ótica com índice de refração igual a 2 dados velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo e 1 nanometro é 1 vezes 10 a menos 9 metros. Por causa do que nós estamos tratando, fazendo exercício com metro por segundo, então tudo é metro aqui, o nanometro vai ter que ser convertido para metro. É uma coisa muito simples, a resposta aqui, a velocidade de propagação da onda, ela vai ser dada pelo produto do comprimento da onda e a frequência da onda. Então nós temos que C é igual a λ vezes F. Esse é o valor com a frequência e o comprimento de onda λ no vácuo, da luz no vácuo. Ou no ar. No caso aqui, a gente vai considerar no ar, porque a diferença do índice é muito pequena e não vai interferir muito para a gente poder fazer esse cálculo. Senão nós teríamos que fazer uma conversão do vácuo para o ar, mas nós veríamos que a diferença é muito pequena. Mas nós precisamos mesmo trabalhar dentro da fibra ótica, que o índice de refração é igual a 2. Lá, esse C vai se transformar em V. Lembra que na equação que nós vimos que o índice de refração é igual a velocidade da luz dividido pela velocidade da luz no meio? Então nós vamos ter que utilizá-la aqui, considerar a velocidade da luz no meio, quando nós nos utilizarmos desse λ vezes F. Nós vamos entender melhor. Utilizando aqui já essa equação e os valores que nos deram, com a velocidade da luz no vácuo, considerando que seja o mesmo do ar, porque a diferença é muito pequena, nós apenas substituímos. O C fica 3 vezes 10 a 8. O λ, que é o comprimento de onda, fica 500 vezes 10 a menos 9 metros. Tiramos o nano daqui. E o F nós não sabemos. Vamos calcular qual é a frequência dessa luz monocromática aqui, de 500 nanômetros? A frequência é simples, é só jogar o comprimento de onda para lá, para a esquerda, vai ficar dividindo. Então vai ser a velocidade da luz, a frequência é a velocidade da luz dividida pelo comprimento de onda, dá 6 vezes 10 a 14 hertz. Daí, nós temos aqui uma observação importante, que a definição de índice de refração e da equação da velocidade da luz, a partir dela, nós podemos determinar o comprimento de onda da luz monocromática, amarela ao entrar na fibra. Então existe um meio da gente determinar, uma vez que a gente tem o índice de refração e a velocidade da luz. É importante lembrar que na refração não ocorre mudança de frequência das ondas, porque senão haveria transformação da cor da luz também. A partir da definição do índice de refração, nós temos. Nós já tínhamos definido que N é igual a C sobre V. Lembra? Eu falei a velocidade da luz dividida pela velocidade da luz no meio. Nela, nós fazemos uma substituição. Qual é a velocidade, qual é o comprimento de onda que ele está pedindo para calcular? Aquele que está dentro da fibra ótica, com índice de refração igual a 2. Então, esse V é um comprimento de onda vezes a frequência daquela luz que está lá dentro. E nós vamos substituir pelo seguinte. Como a frequência não varia, não pode variar, mesmo na refração, porque ele está penetrando do ar, penetrando no núcleo, vai haver uma refração. O feixe vai mudar de direção quando entrar no núcleo, por causa da refração. Então, o que vai acontecer? C é a velocidade da luz, nós já temos. N é igual a 2, conforme deu o problema, que é o índice da fibra. E F, nós já temos que é 6 vezes 10 a 14 hertz. Nós já temos a frequência. Ela não pode ser alterada, senão a luz muda de cor. Isso não existe ali. Resolvendo esse problema, nós vamos ter que o comprimento de onda, então, no interior dessa fibra é de 2,5 vezes 10 a menos 7. Só que nós precisamos dar em nanometros, que as opções ali de escolha são em nanometros. Para converter para nanometro, nanometro é 10 a menos 9. Se é 10 a menos 9, nós vamos ter que, aqui, 7, vamos ter que andar com a vírgula para a direita, mais duas vezes, para dar 9 aqui. Menos 7, anda mais 1, é menos 8. Anda mais 1, é menos 9. Então, dá 250 nanometros. É a letra A. Acho que dá tempo de a gente ver esse segundo aqui, que ele é muito simples. Esse terceiro, desculpa. O terceiro e último problema, ele fala que uma fibra ótica é um tubo estreito e maciço, tendo, basicamente, em um núcleo, uma casca constituindo de dois tipos de vidro ou plástico com índices de refração diferentes. A luz que penetra por uma extremidade da fibra, por meio do núcleo, sofre múltiplas reflexões totais na superfície lateral, que separa o núcleo da casca até sair pela outra extremidade. Olha, é outra explicação que você, tendo na ponta da língua, você passa segurança para o seu entrevistador lá, hein? A figura a seguir representa um raio de luz que penetra a fibra proveniente do ar, emergindo na extremidade oposta. Então, mais uma vez, é uma fibra multimolde. Depois nós vamos entender melhor. A luz, quando vem do pelo ar, sofre refração entrando no meio onde a velocidade da luz é menor. Viu como é que a gente está começando a entender melhor isso? E vai refletir na casca, porque a casca tem um índice de refração menor que nem o do ar, vamos dizer assim. Então, vai haver um espelhamento aqui, porque vai ter uma dificuldade menor, mas não tão menor assim. Esse é o segredo da fibra ótica. Essa diferença entre os índices aqui é que vai causar o espelhamento de acordo com o ângulo de incidência. Então, sendo o Na, que é o N do ar, o N do núcleo e o N da casca, os índices de refração do ar, do núcleo e da casca, respectivamente, qual é a relação correta aqui? Na A, nós temos Na maior do que... já está errado. O índice do ar, ele tem que ser menor. Então, isso aqui está fora. Onde tem Na maior, está fora. Na igual da casca, está fora também. Isso aqui não seria uma fibra ótica. Haveria um espelhamento total, seria o ar aqui. O Na menor, nós temos essa C e D. Na menor. O núcleo da casca, se ela for igual ao... O N da casca, se for igual ao N do núcleo, também não dá certo. Não vai haver espelhamento nenhum, vai haver perdas, vai refratar totalmente. Só sobrou a letra C. Então, olha, para ocorrer reflexão total, é necessário que o índice de refração do núcleo seja maior que o da casca. Então, assim, índice de refração do núcleo, o Nc tem que ser menor do que o N do núcleo. A única alternativa representa a tal relação é a letra C. Ok? Bons estudos. Ficamos por aqui.